Mas eu quero falar aqui, hoje, sobre um fato lamentável que foi a decisão de ontem do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Pacheco, no dia 11, tinha nos prometido que faria a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os Atos do 8 de Janeiro. Nós já temos as assinaturas de deputados e de senadores, assinaturas essas que dão a automaticidade de instalação dessa comissão, basta uma sessão do Congresso Nacional. E ele vem protelando essa sessão do Congresso Nacional para dar mais tempo para Lula oferecer 60 milhões de orçamento secreto, para oferecer cargos de segundo escalão para que deputados retirem as suas assinaturas. E isso não tem surtido efeito. E aí, no dia 11, Pacheco foi à China. E Pacheco nos suplicou que não fizéssemos aquela sessão do Congresso Nacional, no dia 11, e que fosse feita no dia 18, porque ele queria estar presente, porque poderia parecer que ele é contrário à instalação da CPMI. Aí, veja bem, quando chega no dia, Pacheco não respeita o regimento, não respeita a Constituição, atende um pedido que foi feito pelo governo, isso foi, obviamente, foi orquestrado pelo governo, com a liderança de partidos da base, para que não fosse feita a sessão do Congresso Nacional ontem, para a instalação da CPMI. O senador Rodrigo Pacheco não só desrespeitou o parlamento, a Constituição, mas mostrou que não tem palavra. Agiu como um moleque. Prejudicando uma investigação séria, que vem para apurar os fatos do dia 8 de janeiro, que inclusive, vejam bem, no dia 8 de janeiro, Lula foi fazer as suas entrevistas, condenando o ato e pedindo uma intervenção federal. Não demorou muito para colocarem na conta dos conservadores e dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Várias indicações, vários indícios, vem demonstrando que havia participações de infiltrados, e mais do que isso, que houve negligência, houve omissão, culposa ou dolosa, tudo indica que foi dolosa, do governo federal. Nós já temos demonstrado que Flávio Dino tem mentido, Flávio Dino diz que ele não teve acesso a nenhum relatório ou ofício de órgãos de inteligência que mostrasse que havia riscos para acontecer os atos do dia 8 de janeiro, mas ele recebeu no dia 7 de janeiro, às 6h23, um ofício da Polícia Federal, do seu DG, do seu diretor da Polícia Federal, alertando sobre os atos do dia 8 de janeiro. Lula colocou sigilo nas câmeras e não quer dar acesso a essas câmeras, às imagens das câmeras, e agora tem feito uma força-tarefa para impedir a CPMI. E aí hoje nós sabemos por que ele tem feito todo esse movimento espúrio, antirrepublicano, para impedir a CPMI e impedindo que tivéssemos acesso às imagens do dia 8 de janeiro. Vazaram as imagens, não sei se foi através da CPI que está acontecendo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas mostrando que membros do GSI recuaram com a chegada dos manifestantes, deram água, inclusive o próprio ministro do GSI, Marcos Edson Gonçalves, transitando entre os manifestantes como se fosse um amigo, um colega, dando água, retirando a segurança. E por isso que o Flávio Dino diz tanto que ele se exime de culpa, porque o policiamento do Distrito Federal seria feito pela PM e não pela Polícia Federal. O policiamento das vias é feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, mas a segurança dos órgãos federais é feita, sim, pelo governo federal, pela Polícia Federal, pelo GSI. Houve uma omissão por parte do governo federal e isso tem que ser apurado por essa casa. Aliás, tem que ser apurado pelo Congresso Nacional através da CPMI. Nós vamos demonstrar que houve, sim, uma omissão dolosa, tanto por Flávio Dino, pelo ministro do GSI e por Lula. Obrigado.